Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Vou citar algumas características do cultivo desta planta adorável flor de maio. Parece a pintura de aquarela. Suas flores são muito ornamentais. São belíssimas e elas apresentam várias cores. O bom é entender o ambiente onde elas vivem na natureza. É uma planta epívota que exige muitos cuidados na hora do cultivo. Ela gosta do ambiente bem ventilado e que bate o clarão do dia, ou o solzinho do início da manhã ou final da tarde. Ela precisa da claridade para fazer a fotossíntese. Por ela ser uma planta epívota, ela precisa de muita ventilação nas raízes. O solo precisa ser bem drenado e poroso, que desce a água bem rápido. Ela floresce melhor em vasos com menos espaço, com temperatura amena do outono. É uma plantinha que não precisa de muita água. A frequência de rega vai depender muito do seu clima. É muito importante deixar o solo secar bem. É uma planta de raízes muito finas. A quantidade de adubação é bem mínima. Se errar na dosagem, ela pode morrer. Essa plantinha é um cultivo próprio meu. Eu fiz de folhinhas uns dois anos atrás, por aí. Interessante que a textura é bem diferente. Ela é firme, ela é mais suculenta e bem gordinha. Ela floriu muito esse ano. Março, abriu, maio, ela deu muitas flores. E o beija-flor polinizou ela, que até formou uma cápsula de semente. Muito fofo! Essa aqui também, o cultivo próprio meu. É a mesma daquela. É o rosa pink. Ela é bem adaptada ao ambiente. É uma planta bem firme. Eu gosto muito de cultivar em folhinhas assim, porque depois terá uma planta bem resistente. Ela está cultivada numa coquedama. Muito legal! Eu a adoro! Aqui tem outra coquedama. Tem fotos de todas elas, bem florida, no grupo. Adorava as flores de maio suculenta, no Facebook. Essa aqui ainda tem uma florzinha que está quase terminando de abrir. É fantástico! Muito legal! Essa aqui também é um cultivo que eu fiz de galhinhos ano passado, e já está na hora de mudar de vazinhos. São mudinhas que deu muito certo, e o vazinho ficou super cheio. Ela está cultivada num vazinho para tamanho de orquídea. Eu não uso drenagem no fundo do vaso, é só substrato delas. Gosto também de cultivar em vazinhos cuia número zero, como essa daqui, ou depende do tamanho até o número um. logo depois da sua floração, ela entra em repouso. É uma espécie de descanso. Nesse período, durante o inverno, até a primavera, o solo sem adubação, e a água com muita moderação. Coisa linda! Ainda tem algumas florzinhas. Aqui, para mim, ela está terminando de florir, e ainda encontro alguns botõezinhos e florzinhas. Mas tem fotos dela bem florida no grupo. Essas aqui são algumas das minhas coleções. também floriu muito. Até já está formando folhinhas novas aqui e mais aqui. Essa é uma dobrada laranja, que eu também fiz de galinhas ano passado, também floriu. tem fotos dela no grupo. Adoráveis, flores de maio suculenta, o nome do grupo no Facebook. Lá tem dicas muito legais, como cuidar delas de uma forma bem simples. Nós estamos no início de julho e ela está em plena brotação. Cheia de folhinhas novas. Ela está respondendo como se tivesse o clima quente. Apesar do nosso inverno estar calor. Muitas folhinhas novas. Eu acho lindo o brilho que tem nas folhas. também está cultivada num vaso cuia. Tenho mais dois vasos lindos desta dobrada. No verão é época que elas estão em pleno desenvolvimento. Você pode regar um pouco a mais. Quando chega outono ela começa a formar os botões. Gosta de cultivar em vasos menores. Parece artesanato mas é um artesanato de deus. Muito legal Esse vasinho também estou cultivando de folhinhas Esse aqui eu fiz há três meses atrás logo estará uma planta bem crescida como essas aqui Essa eu comprei no supermercado logo tenho que fazer o transplante num vasinho quase o dobro do tamanho comprei na promoção sem flores estou curiosa para saber a cor desta plantinha Muito legal Tem porém eu não uso areia no substrato delas eu gosto daquele substrato que a gente compra para sabambaia dá super certo ou eu também compro aquelas três misturinhas que é terra vegetal casca de pinos em pó e substrato para orquídeas e bromélia ou eu junto debaixo de árvores aquela camadinha orgânica de pauzinhos podres em decomposição mas eu estrelizo antes de usar nelas muito legal eu não uso humus de minhoca nas minhas plantas eu fico longe do humus de minhoca vou fazer um vídeo como eu cuido da adubação delas mas agora não é tempo de adubar estamos no início de julho elas estão em descanso legal a vida sorrindo em forma de flores fantástico beleza bye